Se a primeira linguagem do amor for topo físico, nada mais importante que abraçá-lo ou não chorar. Infidelidade nesse caso, isso pode, banque o amor. Imagine você, oferece um pouco a de uma esposa e de repente há uma infidelidade que vem com o amor. E se a primeira linguagem do amor for topo físico, acabou com o seu casamento, porque você usou o seu corpo para no lugar da pessoa, ali no seu casamento. O seu casamento já seve misturou. Hoje nós vemos no mundo isso como uma coisa normal. A infidelidade já faz parte de alguns casamentos aí de fora. Nós não podemos deixar que isso aconteça também em todos os nossos. Nós não podemos deixar que isso seja normal segundo a visão do mundo. O mundo pode achar isso normal. Nós não iríamos nos achar o seu corpo. E se a primeira linguagem do amor para o nosso caminho for topo físico, o seu casamento será misturado. Para encerrarmos o topo físico, diante das tripulações, muitas vezes não podemos mudá-las, mas podemos superá-las se nos sentimos amados. Abraçarmos para não dar lugar a rejeição aos sentimentos. O topo físico faz pensar que se é dispensado ou mal amado. O topo com amor fala muito mais do que o palácio. Muitas vezes, durante uma briga, se o casal fala, não, vamos brigar, de repente é um abraço, quebra aquele mal-entente. Mas se de repente você fala, ah, então tá, vai dormir no quarto, eu vou dormir na sala. Vai abrir o sentimento de rejeição. Ah, então é assim, na primeira briga que nós temos, qualquer briga você dorme na sala, eu dorme no quarto. Isso não pode acontecer. Nós precisamos demonstrar na volta, não. O lugar do casal é junto. Nós somos uma só parte. Foi para isso que nós fazemos. Vamos nos acertar, vamos conversar e vamos dormir. Porque o casamento foi idealizado para termos intimidade. Bom, nós vimos as cinco linguagens do aula. Palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes, atos de serviço e topo de risco. E como descobrir a sua linguagem do aula? Será que você já sabe qual é a sua linguagem do aula? Não confunda. Homens têm tendência a achar que o toque físico é a sua negra, linguagem do aula. O desejo sexual, o desejo sexual nosso meio tem raiz fisiológica. Já para a mulher, o desejo sexual baseia-se na ser consciência. Na minha atrasada, eu percebi que o ponto de casais de serviço é a sua opção. O pastor Adão da igreja central da terra, falou sobre isso. E eu falei assim, o que adianta? Você já levanta dando coiso na sua esposa. Reclamando de tudo. E a noite quer ter uma noite maravilhosa? Esquece. Dê um bom dia para a sua esposa, que ela vai te dar uma boa noite. Muitas vezes, nós já levantamos comissão de dia 9. E isso interfere no nosso relacionamento. Qual é a minha primeira linguagem do aula? Será que eu tenho que usar a verdade? Será que eu não estou querendo impor a minha primeira linguagem do aula? Para que a minha doutora seja a mesma linguagem do aula? Não, ela tem a linguagem dela e eu tenho que aprender qual é a linguagem dela e falar a linguagem dela. E ela tem que aprender qual é a linguagem dela e falar a linguagem dela. Pois só assim nós veremos diferença no nosso relacionamento. Só assim. Primeiro, pense no que é mais importante para você. O que é mais importante para você? Da símbol linguagem do aula. Qual é a sua linguagem da informação? Tempo de qualidade? Presentes? Atos de serviço? Ou top? O que é mais importante para você? Qual? A partir desta pergunta, você vai saber qual é a sua primeira linguagem do aula. Bom, eu já sei qual é a minha primeira linguagem do aula. Agora pense no que é mais importante para o seu cônjuge. Pensou? Bom, já pensei o que é mais importante para o seu cônjuge. Bom, conversa com a ideia. Conversa com o seu cônjuge. Prometei, conversa com o seu cônjuge. Dica para o seu cônjuge. Qual é a sua primeira linguagem do aula. Bom, a minha primeira linguagem do aula. A menina hoje já sabe o que é melhor para a pessoa. Vocês sabem qual é a sua primeira linguagem do aula. Alguém entendou, meu irmão? Ninguém entendou? Bom, eu te lido. Ninguém entendou. Por que eu estou dizendo que eu te lido? Porque agora é hora de explicar, sabe? Existem pessoas que são bíblicas. Que falam duas linguagens do aula. E talvez você também tem mais duas linguagens do aula. Será que de repente você não foi em conflito em duas coisas que você acha importante para você? Bom, eu acho muito importante a minha esposa elogiar. Mas se ela não me der um presente... Eu também não estou feliz. Você é bem lindo, irmão. Poxa, eu adoro que o meu marido lave a louça. Mas antes de dormir, de me dar uma boa noite, de me dar um beijo, a noite não vai ser a mesma. A irmã é bem-língua. Melhor ainda se você acolhe em volta. Porque fica mais fácil de te agradar, mas... Um presentinho hoje, uma palavrinha, não é? O tanto de combustível é enorme, mas está sempre cheio. Agora, se o seu cônjuge fala apenas uma linguagem do amor, você precisa aprender e estar respondendo a sua palavra na linguagem do amor. Pois só assim você vai ver diferença no seu relacionamento. Descobrir a primeira linguagem do amor do seu cônjuge é essencial para manter sempre o tanque do amor nos cheios. Não adianta eu querer falar, a irmã de querer falar, a minha linguagem do amor de presentes. Não vai me atacar. E ela não vai falar a minha primeira linguagem do amor. Talvez essa seja a primeira linguagem do amor. Mas não é a minha. Se ela não estiver disposta a falar a minha primeira linguagem do amor, o meu tanque do amor. O amor vai estar sempre vazio. Porque eu não entendo essa linguagem do amor, por exemplo. Então, ela tem que mudar. E eu também preciso falar a primeira linguagem do amor dela. Pois só assim, veremos diferença no nosso relacionamento. Para concluirmos, amar a escolha. Lá no comecinho, quando nós estávamos falando sobre o gancho do amor, eu falei uma frase assim, precisamos ser amados por alguém que tem em nós algo digno de ser amado. se a pessoa não vê em você, se a pessoa não tem em você, que espelha o amor, ela não vai libertar o amor. Se a pessoa se amar a escolha, você ama a pessoa, não tem explicação, você ama ela por quê? É inexplicável o amor. Por mais que tenha palavras para definir, não há uma coisa que é inexplicável. Você ama o seu gancho, porque você ama a minha explicação. É diferente da paixão, você é apaixonado pela pessoa, porque ela tem alguma coisa para te oferecer. Ou só por isso, porque a partir do momento que ela não tiver mais nada para te oferecer, foi, acabou. um, dois anos, a palavra vai aplicar. Nós, a moda hoje não é que nós tínhamos muito conflito, então foi melhor a escolha no ponto de aula, então não foi assim. Então, amar é escolha. Amar não apaga o passado, mas altera. as coisas velhas ficaram para trás. Eis que tudo se fez bom. A partir do momento que você ama, você perdoa a pessoa, por que aconteceu o passado. Não vai parar, já aconteceu o passado. Mas daqui a frente, você pode mudar como vai ser a sua história. Você vai mudar. É só uma questão sua. Mas você precisa querer. Não é assim. O amor não oferece a resposta, para tudo. Mas se cria, mas cria um clima de insegurança. Lembra quando eu falei lá, você já veio? Tanque vazio, a incerteza, a insegurança. Quando você ama, não tem espaço para isso. Mas quando você não ama, começa a ter espaço, a incerteza, a insegurança, a desconfiança. Às vezes o marido fala, vai jogar bola, vai pescar. Será que vai ver isso? O nosso tanque do amor, precisa estar, pelo menos, no meio. Nunca irá na reserva. Aproveite, está mais barato, logo. Deixe o tanque de amor, no seu ponte, do meio para cima. gaste o perno, gaste o seu dinheiro, no seu ponte. Aproveite, não deixe o seu relacionamento, ir da vantagem. Lutamos por autovalorização, e significado, e nosso lar, não pode ser um campo de batalha, mas sim, um corpo seguro. O amor com as milagres, e a iniciativa deve ser sempre nossa. Aprenda a primeira linguagem do amor com o seu cônjuge, e use. Irmãos, use a primeira linguagem do amor com o seu cônjuge. Isso vai fazer uma diferença no nosso dia. É isso que vai manter o seu casamento. se for mentir, ao fim do meu irmão, que os irmãos que estão aqui, não se culpem a sua primeira linguagem do amor, ou não se sabe qual é a primeira linguagem do amor com o seu cônjuge, ao chegar de casa, vai conversar. Por qual? Eu acho que a sua primeira linguagem do amor é essa. É essa mesmo. Isso você pode falar. Não é. A minha primeira linguagem do amor é tal. Assim como o seu marido pode falar. Não é. A minha primeira linguagem do amor é tal. Pelo menos vamos passar. Não é a primeira linguagem do amor. Vamos evitar um monte de conflitos no nosso dia a dia, no nosso relacionamento. Talvez você já tenha vários anos de casamento. Talvez você nunca tenha parado para pensar sobre a linguagem do amor. Assim como o meu também não tinha parado para pensar na linguagem do amor. Simplesmente fazer o que eu achava que agradava. Se eu quiser isso, vai desagradar. fazer o que agrada e é melhor. Mas a partir do momento que você vai, sabe que isso realmente é privado, de uma pessoa longe, você começa a falar de mais alegria. bom, vou falar, vou fazer o chá. A gente vai trabalhar. Estou de fogo, vou dar uma general na casa, vou deixar comida pronta, que isso vai deixar ela feliz. Ótimo. Mas será que se eu deixar a casa bagunçada e levar ela para jantar fora, vai fazer ela feliz? Vai também? Então muitas vezes nós precisamos parar e identificar o nosso. Descubra qual é a primeira linguagem do amor do seu conto. Viva-se. Pois é isto que vai fazer a diferença no seu casamento. Irmãos, espero que não tenha sido de grande valor. Isto expõe o nosso casamento. Marcelo, está fazendo isso. Recebe-se em todo o coração. Cada irmão, saiba qual é a sua primeira linguagem do amor. E que saiba qual é a primeira linguagem do amor do seu conto. Pois é esta linguagem do amor que vai fazer a diferença no seu coração. Hoje nós temos